A Lala escolheu um lugar super gostoso e a Lala trabalha com mídias. No começo, ela estava super preocupada. Você está um pouquinho ainda, né? Sim, nervosa. Mas por que você é nervosa? Você está com medo de falar para as pessoas desse lugar? É. Mas se solta. Você está num lugar super bonito que você escolheu. É um lugar gostoso. É um lugar super conhecido de Jundiaí. As pessoas já conhecem. Eu acho que a gente vai descobrir todo mundo junto. Eu estou junto com você, então não tem que se preocupar. A gente vai conhecer junto! Eu posso já... Posso fazer, tipo, a aberturinha? Pode, faz a abertura. Me apresentando? Pode. Galera, eu sou a Lari e eu escolhi... Fala, galera. Eu sou a Lari e hoje eu estou participando do... Não, não. Fala, galera. Olha, não. Espera aí, espera aí. Eu conheço ela, gente. Eu conheço Lari e ela fala super bem. Ela é ótima. Você vai se sair bem, então. Eu sou a Lari e 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 eu sou a Lari